Bem-vindo, Luís. Primeira vez. Primeira vez estamos juntos. Estivemos no Globos de Ouro, mas juntos não, estávamos lá. No mesmo espaço. Sim, no mesmo espaço. Luís, a.k.a. Insónias de Caravão, bem-vindo a este cantinho do... Tem que dar um nome a isto? É o cantinho do Lorde, o cantinho do Rui? Não sei. Mas é o cantinho onde eu jogo jogos. Especialmente jogos com esta temática do futebol. E, Luís, eu gostava de saber que relação é que tu tens com este tipo de jogos e com o FC24, sabes, muito desejoso que ele aparecesse? Estou, bem, em relação com estes jogos, já desde 98 que eu jogo todas as versões anterior. Deixei de jogar recentemente tanto. A place de jantar mais com os meus filhos do que outra coisa. Experimentei ontem um bocadinho para ver se me safava. Já há quanto tempo que não jogavas? Sim, porque eu jogava mesmo muito antigamente. Há quanto tempo? Sei lá, já não jogo frequentemente, bem, há uns três anos. Este tipo de jogos. E notaste uma diferença substancial? Não tem uma diferença enorme. Como nota-se sempre... Sim, mas três anos, é de 98, eu lembro-me daquilo que é... Mas três anos mais ou menos parado, é uma diferença abissal profissional após o ano. É uma diferença grande porque eu não tinha experimentado ainda muito bem a coisa do online. Então fui experimentar, é pá, me vejo coças atrás de coças. Mas achei muito... Porque não tinha feito a coisa, percebes? Achei muito giro aquilo de estar a abrir as saquetas e ter jogadores novos. No meu tempo não, escolhi uma equipa. E jogavas. E jogava. E na próxima todos no sofá, no avião online, era eu e os meus amigos. E então achei giro a experiência. E essa parte, digamos, tática e de preparação, antes de ir propriamente para o relevado e jogar, interessa-te? É algo que achas que vai cativar? Ou estás mais interessado em pôr as novos? Não fica quase que fiquei mais tempo a preparar a coisa do que a jogar. Entusiasmei mesmo com aquilo. Comecei a ver... É pá, sai-me este jogador e depois sim-me aquele. E depois vou... Onde é que eu vou pôr este? Onde é que eu vou pôr aquele? E depois joguei. E depois olhei para o relógio e já eram tipo uma da manhã. E amanhã eu vim para aqui e pronto, ok, é melhor parar. Levei 10-0 de alguém que tinha os jogadores para todos. E pronto, espero que hoje não aconteçam mesmo. Pelo menos de 5, acho que fico contente. Há várias novidades, naturalmente, aqui neste FC24. Uma delas são as chamadas cutscenes. E tu és um homem ligado ao grafismo, ao design, à criatividade. Tu passas à frente esse... Depende da irritação. A sério? Se sou eu a marcar um gol, tiver de jogar comigo. Se sou eu a marcar um gol, quero ver. Ele está lá a carregar. Não, passa isso. E se para o contrário, um gajo passa também. Mas eu pensei que... Justamente por causa da tua atividade, tu és um gajo ligado a estas coisas, não é? Ah, vejo sempre, vejo sempre. Inicialmente... Se tu tens uma perspectiva analítica, percebes? Claro, claro. Ok, isto está bem feito. Evolução desde há 3 anos e há 10. É, porque a profissão quase que estraga o entretenimento. Exatamente. É como estar a ver filmes e estás a ver, ah não, já sei como é que foi isto, foi aquilo. E também... Mas é que vou perspectivar o futuro disto. Eu sei que isto acabou de sair, estar a pensar já num 25 ou 26 ou 27... Eu faço isso às vezes desde que tive filhos e vejo a relação... Eu sempre joguei muito, desde que começou a surgir. Cresci e não havia nada. E depois apanhei o Spectrum e por aí adiante. E eu acho que a evolução não será tanto a evolução do jogo em si, porque obviamente os gráficos vão ficar cada vez melhores. Será a volta do jogo. Os esportes... Eu vejo um futuro em que os esportes irão para os Jogos Olímpicos. Bem, porque os meus filhos cresceram e jogar é uma coisa totalmente natural. E os meus pais não diziam, ah até para de jogar, não pode jogar tanto. E agora já é para o meu filho, chega para lá e dá cá um comando. Exato. E isso cada vez mais, essa geração vai crescer com essa coisa dos jogos fazerem parte, como a música e a televisão. E acho que o futuro vai ser muito animador por isso. Bem, aquilo que acabaste de dizer não me surpreende em nada, os Jogos Olímpicos. O breakdance agora é uma modalidade olímpica. Percebes esse tipo de coisas que vai... Algo impensável há 10 anos. Ainda para mim, apesar de jogar muito, ainda tenho pouca coisa do online. Gosto de juntar às vezes com amigos a jogar. Ainda não tenho aquela coisa... Ainda tens essa componente social... Sim, ainda de velho, não é? De velho, não é? Sim. A jogar coisas de novo, mas tenha-se de velho. Mas vejo a maneira como eles comunicam e como falam os miúdos e acho que isto vai ser tudo muito bom. E é irreversível. Sim, sim, sim. Este caminho é irreversível. E o futuro é grande. Vai ser uma coisa muito mainstream, acho eu mesmo. Tu és... Ir para o café a ver um jogo... Exato, a ver um jogo de esportes. Acho que vai chegar a esse ponto. Tu és uma pessoa que liga ao futebol, sem ser este, o futebol jogado mesmo com os pés. Sim, sim. E vives com muita paixão isso? Ou já foi mais? Não. Estou constantemente a receber mensagens de pessoas que vivem com demasiada paixão. Ok. Percebemos? E então não consigo ver que vivem com tanta paixão assim porque nunca fico com azia. O filme preferia ganhar, mas não é uma coisa que conheço pessoas que estraga o dia. Sim. Não tenho... Gosto de ver. Gosto muito de ver e gosto muito de jogar. Apesar de já não... Desde a pandemia que já não jogo. É pá, mas vivo com alguma paixão, mas porque gosto muito do futebol, mas sem ser... Ou seja, não é? Pai, nunca fico mal disposto. Ok. E pergunto isto porque podia haver aqui depois uma projeção também aqui... Ah, mas... Assim, aquela coisa social que há estado, os amigos de infância, é que obviamente eu se calhar fico... Gozo... É gozar, não é? Estou a ganhar, estou a gozar com ele, que é um amigo meu, agora nunca ninguém fica aziado, nem chateado com isso. Tens muita malta que está ao teu nível, ou a malta que é tua amiga está a um nível muito superior neste tipo de jogos? Tenho uma malta... O meu cunhado joga muito, e sempre que cada vez que vamos de férias, eu pá, cabazadas atrás de cabazadas, e depois a minha malta, pronto, quando nos juntamos... Mas é nível de muito superior? Não, quando nos juntamos, nós igual a minha cunhada está a um nível superior. Isso também é um bocadinho desmotivador, não é? Joga muito, pá, é claro. Quando nos juntamos com alguém que está muito acima, pá, não estamos lá a fazer nada. Foi como se sentiu ontem, eu levei 10-0. Vejo, vejo. Eu tenho aqui alguém que tu conheces, vou chamar a minha parceira neste cantinho, que é a Sofia. Olha lá, Sofia, mais uma vez, pode sentar, por favor. Vocês já se conhecem? Eu acho estranhíssimo. Vocês já se conhecem virtualmente? Ah, virtualmente? Não me digas foi num jogo. Não, não, é o tweet, porque ela, tal como eu, fala de futebol, e há pessoas que... Tu não falas só de futebol, tu fazes outras coisas em relação a futebol. Mas falo mais de futebol. Eu não faço algo melhor, na verdade. Mas deixa-me só dizer que eu sou a pessoa que deu 10-0 ontem à noite. Ah, pois claro. Estava a sentir. Estava a sentir. É tão mentira. Já deste 10-0 a alguém? Já deste 10-0 a alguém? Não, já me deram várias vezes mesmo. Pois, exato, exato, exato. Olha, estávamos a falar aqui, antes de jogarmos, e hoje vamos ter alguém, vamos ter duas pessoas que estão mais ou menos ao mesmo nível, será? Já, eu não sei, gostaria de ver até quanto é que vocês estão... Não sei, lá está. Eu também não jogo muito, porque não tenho Playstation, portanto, eu acho que até estou em inferioridade, porque não tenho Playstation, mas sempre gostei muito, sempre gostei muito de jogar, e portanto, sempre que posso, tento arranjar a ler uma arte amanhã. Eu estava ansioso, ontem estava a pensar, é para eu jogar com a Sofia, lá devemos jogar morrer. Mas eu ia perguntar-vos, já que estão dois amantes de futebol, se vêem, de facto, isto a acompanhar, que ligação é que isto vai ter com o futebol a ser, ou seja, os jogos transparecem muito, ou plasma muito a realidade, estes jogos, a realidade do futebol a sério. É o caso do futebol feminino, cada vez com mais pressão aqui, é uma grande novidade, não sei se já jogaste com meninas ou não. Não, não joguei ainda. Já jogaste com meninas? Não, eu não. Ainda não? E se o futuro também te passará por isto ir para os Jogos Olímpicos, achas que este futebol poderá ganhar também espaço nos Jogos Olímpicos? Eu acho que há coisas que nós, se calhar, não expectávamos que estivessem a esse patamar, como referiste há pouco, a questão do breakdance, isso tudo, e que acabam por ganhar uma dimensão diferente e espetacular. Não sei, a verdade é que nós vemos pessoas a jogar isto que nós conseguimos dizer não, isto é uma arte. Sim. Porque é, porque é, a forma como conseguem controlar por completo o jogo. Agora, não sei se chegará a esse patamar, acho que em termos do jogo em si, quanto mais próximos estiver da realidade, eu acho que mais pessoas vai acabar por trazer. Porque eu acho que esse é o grande desafio, é tentar que o jogo fique cada vez mais aproximado da realidade e que, por exemplo, um guarda-redes não consiga afintar toda a gente e marcar um golo. Acho que isso é possível, obviamente, no jogo, mas acho que à medida que o jogo se vai é aproximado da realidade, é isso que, não sei se concorda comigo, mas acho que é isso que pode trazer a malta. Quanto mais perto estiver do futebol verdadeiro, neste caso futebol, mais as pessoas vão querer jogar e depois, no entanto, mesmo estando perto do futebol verdadeiro, que é uma área conservadora ainda... Sim, mas é isso que eu ia perguntar também, ou seja, até que ponto é que isto pode mudar a realidade, até que ponto é que a evolução nos jogos, nos esportes, e neste caso no futebol jogado desta maneira, numa sala, ou num quarto, ou em casa, se pode alterar o futebol... A modalidade não, mas eu acho que já altera um bocado a percepção. Eu tenho a teoria da conspiração, que já altera no fato dos penteados e nas coisas. Eu lembro quando começaram estes jogos, que vários jogadores começaram a usar por pintar o cabelo verde, branco, que é para quando vais jogar, e pelo menos eu tenho a teoria da conspiração. Não, mas eu acho que, por exemplo, a percepção das pessoas relativamente ao futebol é um bocadinho influenciada, às vezes, pelos jogos, porque aqui, naturalmente, o jogador mais rápido vai ter sempre vantagem, sempre, e no futebol isso não é líquido, digamos assim, um jogador mais rápido, mais veloz do que outro numa linha reta, não é o mais rápido do jogo em si, mas eu acho que o facto de estes jogos fazerem com que isso seja líquido, às vezes as pessoas acham que na realidade isso também é líquido, e eu falei da velocidade, mas a força é igual. Sim, 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 os jogadores físicos têm alguma vantagem. Exatamente, e isso no futebol pode ser ou não, é como os lentes também têm vantagem. E o que vocês acham de haver um, e acho que também, em relação àquilo que vocês estavam dizendo, isto está cada vez mais ligado à realidade, vocês estão a ver alguns no tempo em que isto vai estar tão colado à realidade que o, imagina que o Ronaldo, vou falar do Ronaldo, pronto, que está numa fase má da sua vida pessoalmente, e isto depois refletir-se exatamente ao ponto, esta semana o Ronaldo chateou-se com a Jorginha para não jogar tão bem, o jogo conseguir acompanhar, isto era brutal, pode ser um caminho, não é, pode ser um caminho, eu achava isso fantástico, isto tem que ir para algum lado, e mais real do que isto, não é, mas há desafios, é verdade, há desafios que, de certa forma, quem pensa isto, é a maneira difícil. Ainda por cima, as pessoas que agora estão a fazer os jogos, a criar os jogos, são pessoas que cresceram com os jogos, isto, pá, vai, o que vem aí, nós nem conseguimos ver, porque a partir de agora, porque assim, eu cresci, comecei a jogar, sei lá, hoje, 14, 15, esta geração que está aqui, desde sempre, desde sempre. Era lindo, por exemplo, o Paulinho, avançado do Sporting, nunca conseguiu marcar, nem de baliza aberta, quando ele está nessas fases, que não consegue, nunca consegue no jogo também. E depois tu podias saber isto, se estivesse a acompanhar a vida dele. E aparece uma coisa a dizer, isto foi porque? Isto foi porque, não, não, e agora ali. É assim, porque tens de estar informado, tens de acompanhar as redes sociais dele. Já está. Não é, porque ele não está a postar tantas fotografias, é porque você é capaz de estarem mal. E o pessoal ia lá comentar, mas chama-me de chateá-lo, porque o outro está... Exato, fazer-se guerrilha, fazer-se guerrilha para o que vai jogar. Portanto, agora é convosco, mãos nos comandos, vamos a dizer isso. Não bastas muito. Bora lá. Enorme, vamos jogar com o Sporting. Exato. Só eu sei porque é que... Finalmente, a verdade, a vira o que sim. A vira o que sim. Olha, e vocês personalizaram, sobretudo aqui, Luís, personalizaste muito os teus comandos? O teu comando? Sim, sim, eu corro com o... São hábitos antigos, não é? Muito antigo, corro com o triângulo ainda. Tu ainda corres com o triângulo? Sim. E tu, enquanto Sportingista, queres jogar com os gaios, de certeza? Joga aqui com a dupla vencedora da Youth League, do Benfica, o Tomás Araújo e o António Silva, com o António Silva a capitão. Não joga com ponta de lança fixa, joga com o Rafa Falso 9, porque o Artur Cabral acho que ainda não está interessado com a equipa. O Inpertar Musa não me convenceu ainda, como titular, obviamente, acho que ele tem outro tipo de missões no plantel do Benfica, e como arrisca um bocadinho mais do que o Rogério Schmit, vou com o Nérs e com o Di Maria, gostando muito de deixar o João Mário no banco, mas vou com o Nérs e com o Di Maria. Duas partes, três minutos, é o que vai acontecer. Pode-lhe, pode-lhe. Eu adoro esta foto, porque o Di Maria é igualzinho. Ah, é, de classe. É isso. Olha, isto. Com a atensilha, não cortou o cabelo aqui. Tu reconheces aqui, Ticos, Fia, tu que vês muito de bola. Imenso, imenso, imenso. E não ontem estava a bater um canto com o Pedro Gonçalves, e ele começou a fazer assim antes de bater o canto, e ele faz imensas vezes isto quando está a bater bolas paradas. Vamos embora. Olha, tu és o Sporting, não te esqueças, está bem? Só um. Força Sporting. Bora lá. Vale. 1904. Isto é maravilhoso. Bora. Ai, espera aí. Olha, já tu. O Neste há um bocado... Este é um bocado. O Neste é mesmo muito rápido, no jogo. Ai, é o Florentino fortíssimo, este povo no meio-campo. Ai, o que é isto? Este pantelo, pai, este pantelo, pai. Está aqui a acontecer? Ai. Adorava marcar um jogo com o Florentino. Olha, viste? Perfeito. Meu Deus O jogo está super rápido Atenção A equipa não está boa Estes jogadores não sei o que é que passa Estou um fraquinho Oi, oi, oi 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 Oh Trubino então Isto é a vida real Isto é a vida real Estou a tentar ao máximo Faço uma coisa a jogar que é Abre a boca E fico com cara de paro Tu agora tomas atidas Estخmate em inimigo Já tinhas visto a jogar alguma vez, Luís? Não, nunca me vi a jogar, mas já me disseram a mesma coisa, não é? Eu agora tu dizeste isso e sinto que a boca aberta Aquela coisa de ficar já E às vezes gostam comigo por causa disso e tu agora estou com isso muito presente na cabeça Olha isto Isto é lindo Se fosse na vida real deixava entrar Não, o Adan é fantástico, eu gosto muito do Adan Um dos meus jogadores preferidos no Sport Ui Reparaste que a bandeira que apareceu na Cláctea do Benfica é aquela que te costuma mesmo aparecer na realidade Oi, viste? Vão fazer alterações na tática ou não? Na tática não Grande corte de Mazaru Aliás, eu não tenho muita coisa para fazer porque esta equipa, o quanto é, não é muito bom Mas pronto, vou dar o meu melhor Estamos a jogar o Alvalade Acho que isto é Alvalade Ui, já foi a terreno Não é que eu ia Jogai Incrível Jogai a tirar a baloneras assim fácil De facto, estes jogadores vão ter muito tempo Futebol que ataque Boa jogada Foi boa jogada E foi? Combinações pela lista Já está Está muito gostoso Olha, vai entrar o que teve a pentear-se Agora vai entrar a Bragança Um texto de Bragança Quem é que tiraste? Tiro o Pote Eu sugeri uma ali E eu aceito sempre as sugestões Ah, foi uma sugestão? Sim, o jogo faz ali Fazem sugestões Então Estou precisado um bocadinho de classe desta equipa Esquece Não, não Não, mas eu estou horrível Eu estou horrível É, eu me fiquei assim Sabe duas músicas São os únicos que têm O resto O resto das outras equipas Não vão cantar nada Vamos organizar Estou aqui a tentar jogar a Lampião Vamos lá jogar Daniel Bragança Hum Não tenho este para a Santa Pois Ai, do Rafa ali Vamos embora Já fui E grande corte do Tomás Araújo Espetacular Que pá É que o pá Só tinha de ir um Pfff Vem Vem Eu estou com a tentar os papéis Agora Vamos Vamos, Bernardo Mostra o teu treinador Vamos Vá para cima É agora É agora É agora Não, não É agora Lá está Estou extremamente triste O Sporting está a perder Estás a vibrar, Sofia Amor É outra coisa Pois é Pois é Não é nada Pois é Está difícil Está difícil Vamos embora Estás a encarnar esta personagem Agora Ok, acabou o jogo Põe-lhe aí o resumo Olha ali a bandeira Ele lá praticamente põe o resumo ou não? Pô, acho que vamos carregando aquilo Olha, cá está Olha ali Maria Dizem que foi um jogo difícil Mas temos de pensar jogo a jogo E então Últimas considerações Olha Eu odiei Gostei do resultado Mas Não, o jogo está incrível Não, eu às vezes sentia Não sei se te acontecia Mas eu às vezes sentia Com estas equipas Que não são das Big Five Às vezes não dava O nível baixava mesmo Muito Mas este jogo Principalmente com os jogadores mais evoluídos Tu já consegues Pá, já consegues fazer um jogo decente Ah, mas tu tiveste a jogar qualifica, não é? Pois É diferente Não, havia aqui um jogador ou outro Que fazia isto Eu joguei Joguei Põe-lhe aí o resumo Vê se está ali Vê se está para fazer o resumo Ah, resumo do jogo Põe-lhe aí Está ali Vou pô-lhe aqui Olha É só isto? O resumo Foi a única jogada Foi a única coisa que se aproveita A única jogada que se aproveitou Olha, eu vejo bem Truvina Truvina Já sente a camisola Está completamente integrado com a equipa Olha, cá está ele O quadro não fez alguma É, agora o quê? Agora bostam as imagens de alguns jogadores E pronto Está feito o resumo O único lado que se aproveitou foi Não, calma Aquilo foi Calma Ah, tiveste aqui esta boa oportunidade do pote, lembras-te? Pois lembro E foi um bom remate Só que pronto É pronto Vendo bem Sim, o remate foi bom O remate foi bom Falta o direção O pote está muito parecido Está igual Igualzinho Pronto E é isto é o que se aproveitou Muito obrigado, Fê Muito obrigado, Luís Foi a primeira vez que jogaram assim ao vivo Com outra pessoa ao lado Sim, não é? Foi? Sim, sim Já tinha jogado online Mas assim Socialmente Com outra pessoa Esse junto ainda não Muito bem Espero que seja sempre bom Seja qual foi o contexto Obrigado, Luísa Obrigado, Luísa